Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estava editando um vídeo bem legal que vai sair amanhã, quando de repente vem aquela notificação, sempre muito especial, de Djan Yaman postando algo em seu Instagram. Aí vou lá, sem muita expectativa de ser algo muito diferente, talvez um texto, uma pequena foto, e quando eu vejo mais uma grande surpresa do ator turco, não é foto, é vídeo, e daqueles de tirar o fôlego. Novamente Djan Yaman em toda velocidade. E hoje ele já tinha entregado aí para seus seguidores material, mas ele não para. E ele também deu algumas informações importantes no pequeno texto que ele deixou embaixo do vídeo, sobre a temporada de Viola Comemari, e eu trago para vocês todos esses pequenos detalhes. Se você não assistiu, tem que assistir aqui grudadinho comigo, e se já assistiu, é Djan Yaman. Então vale a pena ver e rever várias vezes, como eu falo, de vários ângulos. E vamos ler juntos também o que Djan já traz aí, adianta para a gente, sobre a segunda temporada de Viola Comemari. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like especial, faz toda a diferença. Também convido você para me seguir na minha página lá do meu Instagram. É só me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não custa nada você fazer aquela inscrição e ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações de quando chegar vídeo novo para você. Recadinhos dados, bora surtar comigo, vendo esse galã turco em cima de uma motocicleta mais uma vez. E depois a gente presta atenção na legenda. Primeiro vamos ver Djan em velocidade, em ação. Dá uma olhada. E aí E aí E... Vamos lá. 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 E aí tem esse belo vídeo, né?